A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil foi sede do Seminário Agro em Questão, que discutiu as perspectivas do uso de energias renováveis para sustentabilidade e economia no agro. Depois do evento, nossa equipe foi a campo conhecer, na prática, a aplicação das tecnologias de energia limpa. As energias renováveis no Brasil representam mais de 85% da energia elétrica produzida internamente e utilizada no país, segundo dados do Último Balanço Energético Nacional. Um mercado que tem grande potencial de crescimento, principalmente para o produtor rural. Para debater este assunto, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em parceria com a Climate Bonds, ouviu nesta semana especialistas e agricultores, num seminário sobre a geração de energia renovável no agro. O setor da água pecuária não pode ficar fora dessa modernização e principalmente da geração de energia. Nós produzimos biomassa, a energia no campo não pode continuar a ser uma energia cara como é hoje. Nós temos de proporcionar condições de que essa energia fique mais barata. Então, esse evento é para despertar no produtor, despertar na água pecuária, que também nós somos e podemos ser grandes geradores de energia. A biomassa é uma fonte de energia limpa utilizada no Brasil. Ela reduz a poluição ambiental, pois utiliza resíduos da agropecuária, óleo vegetal ou madeira para produzir energia. É o caso deste silvicultor, que trabalha há 19 anos com a produção de biomassa para a geração de energia. A gente viu que o cerrado estava sendo desmatado, estava ficando escasso, era um processo que não se tornaria renovável. E ele optou, na época, por fazer o plantio de floresta de eucalipto, que se tornaria renovável. Você faz a colheita, ela, após colhida e conduzida, ela renova toda a produção a um ciclo de 5 a 6 anos. E daí surgiu o nome renovável, porque é um ciclo contínuo, ele nunca tem fim. O processo denominado full tree, árvore cheia em inglês, é utilizado para produzir esses chips de madeira. Tudo começa aqui, através do sistema de colheita florestal mecanizada. A máquina derruba 600 árvores por hora. E como elas foram cortadas rente ao solo, novos brotos nascerão no mesmo toco, sem precisar serem reimplantados. A biomassa retirada da propriedade é utilizada para movimentar a usina de geração de energia. Mas essa geração pode ser feita também usando os resíduos da agropecuária. O potencial energético desses resíduos foi apresentado no seminário pela empresa de pesquisa energética com os dados do Sistema de Informação para a Energia. Esse potencial energético é maior que a usina de Itaipu e Belo Monte juntos. Apenas com os resíduos da agropecuária. O que quer dizer, a gente não precisa aumentar nenhum hectare de área plantada, a gente não precisa fazer nada diferente do que faz hoje. Apenas aproveitar esses resíduos que estão tendo uma destinação diferente, que não a geração de energia. Se a gente canalizar esses resíduos para a geração de energia, a gente pode estar atingindo esse potencial aí na sua plenitude. O agro tem um potencial, principalmente dos resíduos dos seus negócios, no caso do biogás, biometano, biomassa. Esse potencial pode tornar o agro ainda mais eficiente. Eu diria assim, sob certo aspecto, quase como uma autoprodução. E ele tem uma capacidade enorme de se desenvolver essas fontes em termos industriais, de ser um exportador de energia.